Fala oi, oi meu povo! Tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje nós vamos gravar um vlog da nossa rotina pra vocês Que isso, filho? Se vocês quiserem conferir, é só vir com a gente! Vamos tomar um cafezinho agora Eu vou tomar café com leite com cavaco e meu esposo vai tomar um nescau Ravizinho tá ali, ó, comendo manga Eu cortei a manga naquele corte, gente, que falam que não suja tanto, né? E ele tá ali, ó, comendo tudo Então, gente, já tomamos café, agora eu vou lavar aqui a loucinha Daqui a pouco eu vou fazer os lanchinhos do Javi e aí eu vou mostrando pra vocês Então, gente, vou começar lavando essa louça, começa ensaboando as panelas E logo em seguida já vem ensaboando também os pratos Queria que fosse nessa velocidade, gente, porque olha que louça, viu? Tava muito cheia essa pia, misericórdia Então, eu vou ensaboando tudo pra depois só vir enxaguando Porque, olha, tava crítica, minha pia tava podre de louça, misericórdia Enquanto eu vou narrando aqui esse vídeo, gente, já vai comentando aqui embaixo Se vocês gostam de vídeo narrados, tá? Que eu quero muito saber a opinião de vocês E, gente, como eu falei, a louça aqui não acaba mais Agora eu tô aí enxaguando tudo A vizinha tá aqui conversando comigo Loucinha lavada, gente, agora eu vou descascar os inhames aqui Pra fazer o brigadeiro fake que vocês pediram pra me ensinar Então, gente, agora eu já começo descascando o inhame Que eu vou fazer junto com vocês o brigadeiro fake para bebês E aí descasco tudo, gente Corto em pedaços e já coloco pra ir cozinhando Enquanto eu vou faxinar essa casa Ó, vou deixar aí cozinhando E já vou começar passando pano nessa cozinha Eu já tinha varrido tudo E aí já parto pra sala Começo a varrer tudo, colocando tudo no lugar Que já é hora de botar o almoço do ravezinho Hoje ele comeu macarrão, carne com legumes Olha, ele papou tudinho Amou a comidinha, gente Tava com um cheirinho maravilhoso essa comidinha que eu fiz pra ele Vizinha já almoçou, gente Agora vamos escolher aqui a roupinha pra dar banho nele Hoje tá friozinho, então vou botar uma calça E uma blusinha de manga Essa aqui Essa aqui É Pegar a fraldinha Saborzinho pra tomar banho Tchau, tchau 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 Neném arrumadinho pro frio Tchau 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 Pronto, gente Casinha limpa Quarto limpo Olha, já tá tudo arrumadinho aqui Limpei o espelho também Ó Ficou bem limpinho Eu mostrei no vídeo pra vocês, né De decoração Olha, nós colocamos quadrinhos Colocamos cortina Aí ficou assim, gente A casa já tá toda limpinha A vizinha já tomou banho E é isso, gente Que linda mamãe Cadê o bebê de mãe? Ó, gente Já tá tudo limpinho aqui Ali tá o brinquedinho do Javi Cozinha também Tá tudo limpinho Depois eu só tenho que guardar As louças Vou ver se o Javizinho dorme Pra mim fazer o brigadeiro Pra mostrar pra vocês Banheiro também tá limpinho Anteontem eu lavei o boxe Lavei o banheiro Então ainda tá limpinho Quartinho do Javi também limpinho Tudo cheirosinho Meu quarto também tá tudo limpinho Só tenho que guardar Essa mochila ali E é isso, gente A vizinha tá aqui brincando Na piscina de Javi Que cor é essa, mamãe? Amarelo Vou ver se ele fica aí Enquanto eu vou lá mostrar pra vocês O passo a passo do brigadeiro fake Que eu levei pra festinha do Javi Gente, pra fazer o brigadeiro fake Para bebês Eu vou utilizar Uma banana madura Um inhame cozido Cacau 100%, tá? Sem adição de açúcar E vou utilizar também Pasta de amendoim Sem adição de açúcar, tá? Lembrando que para bebês Não é recomendado dar açúcar Até pelo menos uns dois aninhos Então agora eu vou fazer aqui Vou começar amassando bem a banana A banana A banana tem que tá bem madurinha Pra ficar docinho, tá? Tá parecendo até um sorriso, né? Ó, e amasso agora bem o inhame Não tem segredo, gente É muito simples Então se você quiser substituir O inhame pelo abacate Você também pode Cada um faz de uma maneira Eu fiz dessa maneira e deu certo Porque o inhame dá uma consistência boa Sem contar que, né? É muito bom pro bebê E o Javi ama o inhame Então eu preferi fazer com inhame Do que com abacate Ainda não vi ninguém fazendo assim E fica muito bom Aí agora eu vou colocar Duas colheres de cacau em pó Vou colocar aqui E mostro pra vocês Que eu tô com uma mão só Duas colheres de cacau em pó 100% Duas colheres de cacau em pó Aí agora é só mexer bem Olha, gente Mexi bem Ficou assim, ó Com uma aparência maravilhosa, né? E aí, gente A pasta de amendoim É opcional Se você não quiser botar Não precisa Eu vou colocar aqui agora Uma colherzinha de pasta de amendoim Ó, gente Então eu vou botar, ó Uma colher Pequena de pasta de amendoim Só pra dar um saborzinho a mais mesmo Como eu falei pra vocês Se não quiser colocar Não precisa Vai dar certo do mesmo jeito Você pode fazer só a banana O inhame E o cacau 100% Aí agora eu vou levar ao fogo E vou mexer até desgrudar Do fundo da panela Ó, gente Quando começar a subir o cheirinho de banana Já estiver desgrudando do fundo da panela Agora eu desligo o fogo E vou deixar esfriar na geladeira E depois é só enrolar Enquanto o brigadeiro fake esfria, gente Vou ensinar pra vocês também Aqui o danoninho de manga Já tem receitinha aqui no canal Mas o de manga eu ainda não tinha gravado pra vocês Aqui, ó Eu cortei a manga dessa forma O Ravizinho comeu essa parte Mas como ainda tem Eu guardei Vou raspar E vou bater junto com Banana E inhame cozido É só bater no liquidificador Que já vira aí o danoninho Você pode conservar no congelador Pra não escurecer Ó, gente Depois de bater ele fica nessa consistência Aí é só colocar nos potinhos com tampa Eu gosto de guardar no congelador Pra não mudar a cor Aí quando eu dou a ele Eu descongelo algumas horas antes Olha só Que delícia que fica Ele ama Ó, gente Fica assim o danoninho com tampa Aí agora eu vou guardar no congelador Olha, gente O brigadeiro já esfriou Agora eu vou enrolar aqui Um pouquinho pra vocês Aí, gente, se você quiser pode enrolar no próprio cacau Ou no coco ralado sem açúcar Mas eu fiz assim Sem enrolar em nada mesmo Só fazendo as bolinhas, ó Fica bonitinho também E fica super fácil de enrolar Gente, se isso aqui tivesse açúcar Até eu ia comer tudo Até a gente adulto pode comer, né? Uma opção mais saudável O cheirinho tá maravilhoso Se tiver forminha de papel também de brigadeiro Pode colocar Porque aqui em casa eu tô sem Se não ia colocar pra ficar bonitinho Olha, gente Ficou assim o resultado do brigadeiro Se vocês quiserem, como eu falei Pode enrolar também com coco ralado sem açúcar Ou com o próprio cacau também Mas eu fiz assim mesmo Vou lá dar agora um porra-vi Pra vocês verem Um brigadeiro Já tava beliscando, né? Quando a mamãe tava fazendo Aprovado, filho? Ai, gente, ó Uma ótima opção de brigadeiro fake Pros seus bebês Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Enquanto o Ravizinho come o brigadeiro dele, gente, eu vou comer esse sanduíche aqui que eu comprei no mercado já pronto. Fiz um suquinho de Guaracamp e vou comer, gente, que eu ainda nem consegui almoçar hoje. Já tá na hora do lanche. Ó, gente, então agora eu vou comer meu sanduíche natural com suquinho enquanto o Ravizinho come o brigadeiro dele. Então é isso, gente. Gente, como vocês viram aí, o Ravizinho dormiu, por isso que eu tô falando baixinho. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aí nossa rotina, a receitinha do brigadeiro que eu passei pra vocês, que vocês estavam me pedindo bastante. Comentem aqui embaixo se vocês querem que eu traga mais alguma receitinha aí do Ravizinho. E é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau! Tchau!